Aplausos 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 Cheia de encanto e beleza Da nossa igreja esmerida Dona Gualtar com certeza Põe esse teu véu sagrado As ondas do mar bonetes Com o teu noivo ao teu lado As alianças são teus presentes Uma rainha virada ao polão Na noite de Santo António Cansaram no São João E no São Pedro com a Antiga Sagarela Perante o matrimônio e até na Lua do Bel O cançamento tem a bola encarnada Os ricos água a pé e a peça linha assada Cabe o contigo, alinhadinhos aos pais Calista de convidados, traz os chambres circulares Uma rainha virada ao polão Na noite de Santo António Cansaram no São João E no São Pedro com a Antiga Sagarela Perante o matrimônio e até na Lua do Bel O cançamento tem a bola encarnada Os ricos água a pé e a peça linha assada Cabe o contigo, alinhadinhos aos pais Ali são convidados, traz os chambres circulares As noivas de Santo António São formosas e artistas São um e-lão matrimônio Vozes de almas sonistas Os que as trazem com a mão Trazem sonhos para a sua vida E São Pedro e São João Vão dançando pela avenida Uma rainha virada ao polão Na noite de Santo António Cansaram no São João E no São Pedro com a Antiga Sagarela Perante o matrimônio e até na Lua do Bel O cançamento tem a bola encarnada Os ricos água a pé e a peça linha assada Cabe o contigo, alinhadinhos aos pais Ali são convidados, traz os chambres circulares Uma rainha virada ao polão Na noite de Santo António Cansaram no São João E no São Pedro com a Antiga Sagarela Perante o matrimônio e até na Lua do Bel O cançamento tem a bola encarnada Os ricos água a pé e a peça linha assada Cabe o contigo, alinhadinhos aos pais Ali são convidados, traz os chambres circulares Os добавos de smallismos Sonatas A prevenção do Oticina A doutora do Bel Osageddon com o Antônio E o contigo, ao largo de olhos Além do dos tempos Legenda agosturadas Amém. 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 Amém.